Casa bagunçada, calcinha na estante, eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante, não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã, só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do satã, e quando a suvi meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca, maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa, não quero tá na pele do papai dessas garota O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo, não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu, bem melhor do que a vista da janela de um hotel Tipo Dubai, ressaca do carai